Vemos aí todos os textos que mencionam essa palavra e a sua leitura literal. Por que somente naquele texto nós podemos abrir uma exceção? Então, o pré-milianista não adota essa exceção. Ele segue numa linha contínua, num raciocínio coerente com relação a essa aplicação dessa palavra nas demais leituras. Se nas demais leituras ela foi lida literalmente, não é aqui que ela será lida alegoricamente. E essa exceção não será fornecida nem para justificar uma doutrina teológica. As doutrinas, aliás, que têm que se adaptar ao texto. E se a doutrina se adapta ao texto, se ela se submete ao texto, ela tem que ser lida, essa palavra tem que ser lida de uma forma literal. Esse esquema entende também as profecias do Antigo Testamento que falam sobre a futura glória de Israel, bem como as do livro de Apocalipse, num plano futurista, contrariando as seguintes interpretações, preterista, histórica, idealista e eclética. Sendo assim, a hermenêutica aplicada nessa passagem faz ver as duas ressurreições são literalmente físicas, e não como pensam os hamilenistas e os pós-milenistas, que dizem ser a primeira espiritual e a segunda física. Aquilo que eu falei com relação a primeira, eles entendem que trata-se da conversão, da saída da morte e do pecado para a vida em Cristo. Só que isso é uma interpretação forçada. Isso é uma alegorização de algo que, ao longo da coerência das interpretações dos textos, foi abordada como literal. Se ela foi abordada como literal até aqui, por que que aqui ela será alegórica? Ela tem que permanecer na incoerência com essas leituras na forma literal. Contra essas duas ressurreições, os pré-milenistas também não são unânimes. Há duas vertentes, a histórica e a pré-atribulacionista. A vertente histórica vê a primeira ressurreição acontecendo de uma só vez. A vertente pré-atribulacionista, ou dispensacionalista, vê a primeira ressurreição acontecendo em duas etapas. O mesmo ocorre com a segunda vinda de Cristo, sendo que na primeira etapa Jesus vem para arrebatar a igreja e ressuscitar os que morreram em Cristo. E na segunda etapa, que ocorrerá o final da Grande Tribulação, ele vem com o Messias para Israel e para ressuscitar os mártires da Grande Tribulação. E estabelecer o milênio, aqueles que participarão da primeira ressurreição, os mártires da Grande Tribulação. Que, aliás, é um grupo à parte da igreja. A igreja, conforme a visão pré-milenista, pré-atribulacionista, não participará da tribulação. Eles são pré-atribulacionistas. São arrebatados antes do início do primeiro período da tribulação, que é de sete anos, dividido em dois grupos de três anos e meio. Então, os pré-atribulacionistas entendem que a igreja não participa da tribulação, porque a tribulação é juízo. E a igreja não será vítima de juízo, porque a igreja já passou do juízo para a salvação. Cristo, o nosso Salvador, nos livra de todo juízo. Então, o pré-atribulacionista lê que a igreja será arrebatada antes do milênio, mas, dentre aqueles que participam da igreja, vimos aí, por exemplo, na parábola das dez virgens, cinco eram prudentes, cinco eram loucas. E aí, entendemos que as cinco loucas que ficaram, aqueles que são do grupo daquela igreja que não está atento ao arrebatamento, não está em comunhão, não está em comunhão plena com o Senhor, mas está dividido entre o mundo e a igreja, são aqueles que estão conscientes de todas essas verdades, mas não estão prontos para o arrebatamento, por isso, onde ficar? Ficarão, nesse período de tribulação, mais cientes do que é a marca da besta, cientes do que é a eternidade sem Deus, tão logo rejeitarão a marca da besta, mas serão martirizados por isso. E são acerca deles que trata o quinto selo, que fala das almas debaixo do trono, e depois das almas vestidas de branco e com palmas nas mãos. Então, assim, lê o pré-tribulacionista. O mesmo ocorre com a segunda vinda de Cristo, sendo que na primeira etapa Jesus vem para arrebatar a igreja e ressuscitar os que morreram em Cristo. E na segunda etapa, que ocorrerá no final da grande tribulação, Ele vem com o Messias para Israel e para ressuscitar os mártires da grande tribulação, estabelecer o milênio. Esse conceito é estudado na lição com esse título. Por enquanto, vamos nos deter na interpretação de Apocalipse 24 ao 6, que é a nossa abordagem aqui, que é o foco da nossa leitura. A crucial pergunta é a primeira ressurreição descrita em Apocalipse 20, verso 4, é física, a ressurreição do corpo ou espiritual, a ressurreição da alma. Em face dessa pergunta, o pré-milenista se esforça para afirmar que a primeira ressurreição é tão física quanto a segunda, e que uma está mil anos distante da outra, conforme dito no próprio texto. Uns reviveram a primeira ressurreição, uns reviveram e adentraram o milênio para reinar juntamente com Cristo, e outros não reviveram. Esses que não reviveram serão aqueles que, ao final de todo esse período, depois da guerra de... a revolta de Gog e Magog, né? Depois dessa última batalha, enfim, serão ressuscitados juntamente com todo o grupo dos ímpios e serão submetidos ao juízo final, o juízo do trono branco. Toda a questão gira em torno da interpretação da palavra grega Edizêssan, tá certo? A palavra grega Edizêssan, falta na verdade um E aqui, não é só a Edizêssan, é Edizêssan. Então, essa palavra Edizêssan, que é o foco aqui da abordagem. Toda a questão gira em torno da interpretação da palavra grega Edizêssan, reviveram. Que o amilenista entende está se tratando de uma ressurreição espiritual e não física, como pensa o pré-milenista. Para defender essa ideia, o amilenista se vale dos textos que falam da ressurreição espiritual, como por exemplo, Romano 6, 1 a 11, Efésios 2, 1 a 6 e Colossenses 3, 1 a 4. Mas o pré-milenista diz que o contexto de Apocalipse 20, verso 4, não indica nem por referência, nem por inferência, qualquer indício que nos leva a entender Apocalipse 20, verso 4 como uma ressurreição espiritual, como ocorre nos textos mencionados pelo amilenista. Muito pelo contrário, tanto a primeira quanto a segunda ressurreição de Apocalipse 20 são descritas com a mesma terminologia Edizêssan. Sendo assim, não há nenhuma razão para interpretar a primeira num plano espiritual e a segunda num plano corpóreo. A interpretação é forçada, engenhosa e arbitrária, conforme disse Henry Alford, um pré-milenista. Se numa passagem em que se mencionam as duas ressurreições, onde certas almas viveram na primeira e os restantes dos mortos viveram somente no final, somente no fim de um período específico depois daquela primeira, se em semelhante passagem a primeira ressurreição possa ser entendida como um levantar-se espiritual com Cristo, ao passo que a segunda significa levantar-se literal da sepultura, então acaba-se toda a relevância de linguagem e a escritura é cancelada como testemunho definitivo de coisa alguma. Veja só, nessa afirmação desse Alford, com bastante veemência, faz essa afirmação com relação a essa possível alegorização da questão do Edizêssan na passagem de Apocalipse, e ele fala que se essa possibilidade for válida, então acaba-se toda a questão da Bíblia como autenticadora da interpretação, deixa eu colocar aqui um épsilon, para deixar a palavra completa, Edizêssan, está aqui, então isso aí é o termo Edizêssan. Então por que ele fala de uma forma tão enfática acerca disso? Porque, conforme a gente viu em Hermenêutica, existem regras de interpretação, e essas regras elas se atêm a que o texto fornece. Então por mais que alguém elabore uma doutrina, uma visão teológica, um conceito, uma inferência, e por mais que isso seja engenhoso, isso seja interessante, isso seja bonito, seja maravilhoso, mas se ela em algum momento não se submete à coerência da interpretação textual, não interessa de onde veio, quem a defendeu, quem a postulou, se era importante ou não, ela não tem sustentação, não tem fundamentação bíblica. Então é aí onde entra a afirmação enfática desse Alphard, ele fala assim, nesse texto, onde, inclusive no próprio texto de Apocalipse, nem indo tão longe como a gente foi, no próprio texto de Apocalipse, se a gente, no mesmo texto, no versículo 4, a gente leu essa palavra como alegórica, tá certo? Para atender a demanda de uma interpretação teológica externa. Se a gente leu ela como alegórica, mas na segunda a gente lerá como literal, porque essa é a questão, na primeira ressurreição, eles querem dizer, é alegórica, é a passagem da morte no pecado para a vida espiritual em Cristo. Mas a segunda será literal, quando então trata acerca do juízo final, e esse será literal. Então se eu tenho a liberdade de ir no mesmo texto, diante de dois termos que são iguais, aplicados de uma forma tão próxima, eu tenho a liberdade de dizer que este é alegórica, que é literal, mostra-se que a autoridade não emana mais do texto bíblico, em relação a mim, de me submeter a sua mensagem, me submeter a sua possibilidade de interpretação. Mas na verdade eu tenho liberdade de manipular essa interpretação conforme o meu interesse. E é onde ele fala que a Bíblia perde toda a sua validade com relação à interpretação, porque a coerência da interpretação bíblica está em a Bíblia ser intérprete de si mesmo. E esse a Bíblia ser intérprete de si mesmo significa um texto ser referencial para o outro, um texto ser subsídio da interpretação do outro, fornecer a linha de pensamento. E a linha de pensamento fornecida desde os textos externos à Apocalipse, conforme eu li aí Mateus, João e Romanos, é que esta palavra, Edzesan, é lida literalmente. Quando chegamos em Apocalipse 20, vemos a palavra Edzesan com relação à primeira ressurreição e depois com relação à segunda. E aí a coerência é, lemos literalmente Mateus, lemos literalmente João, lemos literalmente Romanos e lemos literalmente na segunda a primeira ser alegórica, só ela, só porque uma doutrina, uma interpretação escatológica pretende justificar o seu ponto de vista, de forma alguma. E é por isso a severidade da afirmação dele. Se lemos ela literal, ela permanece literal. Se ela permanece literal, a leitura pré-milenista está correta, no sentido de entender que Edzesan é uma ressurreição física, corpórea, e pessoas serão ressuscitadas ao início do período milênio, que será literal, está certo? Então no início do período milenial, pessoas serão ressuscitadas, pessoas dessas que foram martirizadas durante o período da tribulação, elas serão ressuscitadas para viver e reinar com Cristo durante mil anos. E ao final dos mil anos haverá este conflito, conforme o próprio Apocalipse menciona. Satanás, após o período de mil anos, será solto, sairá para corromper as nações, quando então essas nações reunidas atacarão o reino que Cristo estabeleceu na Terra, e com isso serão completamente derrotados, serão mortos. O diabo será amarrado e lançado no lago de fogo e enxofre, está certo? E aqueles que foram mortos serão ressuscitados, essa será a segunda ressurreição, será o segundo Edzesan, viver, reviveram, para quê? Para receber a condenação, a condenação chamada segunda morte. A primeira morte já participaram, desde Adão. Agora vão participar da segunda morte, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então é devido a essa interpretação, devido a esta questão, esta questão da possibilidade de alegorização ou da leitura literal, é que mora essa divisão principal entre essas duas correntes, abilenista e pré-milenista. Lembrando-se que o pós-milenismo acaba de ser inserido dentro do abilenismo, pelo enfraquecimento da sua escola de interpretação, diante daqueles fatos históricos que já narramos. Então o pós-milenismo, que está dentro do abilenismo, e a divisão entre abilenismo e pré-milenismo. E a questão da proposta abilenista ser a alegorização, mas uma alegorização de exceção, vamos dizer assim. Onde, na verdade, os próprios textos comprovam que a alegorização não cabe. Cabe sim a leitura literal, em coerência com toda a interpretação, em coerência com todas as afirmações, com todas as menções que são feitas a esta palavra nos demais textos. Inclusive dentro do próprio texto do Apocalipse, do qual ela é tirada. Apocalipse 20, verso 4, ao verso 6. Então, no verso 4, eles querem ler alegórico, no verso 6 querem ler literal. Só que aí, se abrimos essa exceção, essa exceção, na verdade, será uma possibilidade de manipulação da leitura. É por isso que adotamos, então, a visão pré-milenista e a visão da leitura literal. Em um dos passagens bíblicos, como Apocalipse 2, 8 e Ezequiel 37, 10, o verbo exceção significa literalmente ressurreição corpórea. Ora, sim, em outros trechos harmonizados com o contexto, o verbo exceção significa que... traz o significado, aliás. O verbo exceção significa literalmente ressurreição corpórea. T coração a todos? T freue deix output. Teme grande reitura, terei, terei.